E aí, galerinha! Eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drones, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje estou aqui para falar para vocês de alguns bugs que estão acontecendo no DJI Fly, tá joia? Que aconteceu comigo, tá bom? Com o Mavic Air 2. Pessoal, é o seguinte, esses bugs que estão dando é meio complicado, muita gente não entende, tá joia? Então, vocês fiquem aí que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, sem demora! Já volto! E é isso aí, galerinha! Eu estava voando com o Mavic Air 2, tá? Olha só o que aconteceu, tá joia? Um pouquinho mais para frente, olha aí pessoal, a telemetria. A telemetria travou toda, tá? Você não consegue mexer em ISO, não consegue ver bússola, não consegue ver altura, distância, tá joia? Olha aí para vocês verem, eu andei um bom pedaço para ver se voltava a funcionar tudo direitinho, né? Mas aí eu já percebi que a bateria também estava travada, né? Se não travado, eu resolvi parar, né pessoal? Aí aqui, pessoal, eu fechei, tá joia? Fechei o aplicativo, tá? E abri ele novamente com o drone em voo. Para quem não sabia aí, pessoal, tá joia? Para quem não sabia, pode estar fechando o aplicativo com o drone em voo, tá bom? Aí eu peguei, abri novamente agora, né? O aplicativo, ó. Vocês vão ver aí que a telemetria voltou ao normal, a gente está em uma distância de 1.066 metros, a altura está a mesma, né? Que eu não levantei nem abaixei o drone, né? A bússola começou a funcionar, né? A bateria, ó, para vocês verem. E aí a gente foi seguindo o voo, pessoal. A gente foi seguindo o voo e vocês vão ver aí, ó. Vai acontecer novamente, tá joia? A gente estava a mais de 1.200 metros aí, ó. E ele travou a telemetria de novo, tá bom, pessoal? E esse problema é complicado. Se você estiver fazendo um voozinho baixo, né? Entre árvores, né? Aquele voozinho exploratório aí para vocês verem. Travou de novo, travou total. Bússola, bateria, toda a telemetria aí, né? Em geral aí, né? Eu fui andando um pouquinho mais para frente para ver se soltava novamente, né? Mas... Aí eu percebi, pessoal, que ele não ia voltar, né? Ele não ia voltar, mexia o gimbal, né? Tentei mexer até a telemetria dele e tudo, mas... Nada, pessoal. Eu tive que parar novamente, tá joia? Parei o drone novamente, né? Que vocês percebam aí, ó. Vou fechar o aplicativo novamente, né? Vou abri-lo novamente, né? A gente até perde, pessoal, aí no meio dos aplicativos, tá? Porque a gente fica um pouquinho desesperado também, né? Por mais que a gente conheça tudo, né? Tudo não, né? Quase tudo, porque tudo está longe da gente saber, né? Aí, pessoal, ó. Voltou a telemetria de novo, a gente já está com 70% de bateria. Então, pessoal, ele não acontece isso só no começo dos voos, não, tá? Às vezes vocês estão fazendo aí um voozinho, na primeira bateria não dá nada, na segunda bateria não dá nada, né? Aí na terceira bateria você fala, porra, não deu, está tudo zerado, tudo bacaninha. E de repente, pessoal, trava a telemetria. Igual eu falei, se você estiver em meio de árvores, em algum lugar assim que é meio complicado, né? Até você abrir o aplicativo, fechar o aplicativo, abrir o aplicativo novamente, né? E se você demorou muito para ver isso também, pode ser que a sua bateria também esteja muito baixa. E naquele tempo que você vai abrir o aplicativo, fechar o aplicativo para abrir novamente, o drone entra em Return to Home, você não vê, né? Porque você não tem a imagem ali mais, porque você fechou o aplicativo. Pode ser que o drone suba e bata em alguma coisa, né? Então, pessoal, era isso aí que eu queria deixar explicado para vocês aí, tá, jóia? O que está acontecendo com o aplicativo DJI Fly. Não só está acontecendo isso também, pessoal. Como eu vou trazer um outro vídeo aí, tá? Do FPV Combo também, tá? Com um problema de telemetria e a DJI tinha liberado, né? Para a gente aí, você engatar o cabo no DJI Google V2, né? E conseguir ver a imagem que estava passando dentro do óculos no teu celular. E isso já não está acontecendo mais, pessoal. Então, eu vou trazer esse vídeo aí para vocês também, tá, jóia? Se o drone de vocês também está acontecendo isso aí, pessoal, deixa aí na descrição, tá, jóia? Porque se cada um de nós mandar aí para a DJI um feedback aí, só bug telemetria. Eles vão entender, eles vão saber o que é, tá, jóia? E vai fazer uma nova atualização aí para a gente o mais rápido possível, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, tá, jóia? Eu queria mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês tomem cuidado, tá, jóia? Com o aplicativo nessa versão, né? 1.4.8, né? Que é a que começou a dar esse tipo de bug aí, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Fiquem alerta e cuidado aí com os seus drones, tá, jóia? E bons voos para vocês. E tchau, tchau! 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 Tchau!